A CIDADE NO BRASIL Reloadando! Li-UAV em frente! 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 Vem na contenção! Vem na contenção! Aqui ó! Só vem, só vem! me segue me help me help me help me vamos jogar esquerda ai nossa senhora tirei no pé nossa senhora Eu sou muito forte, mano! Vai que eu deslizo, mano! Ok, quietinho! Caralho, eu sou muito bom, mano, nesse jogo. Só pode, mano. Eu sempre fui jogar esse jogo. Eu sempre fui jogar esse jogo. Ok, eu sempre fui jogar esse jogo. Estou colocando um clima. Mudando, Max. E aí, você está com a sua cabeça. É lag, é lag, é lag, é lag. Travou. Mudando, Max. A minha arma não vai dar dois tirinhos só, velho. Por isso. Não sei como mudar ela. É lag, é lag, é lag. É lag. Não sei como mudar ela. Como é que eu faço pra mudar... Olha aqui mesmo! Você viu ela, ela atira. É dois tirinhos só. É três tirinhos só. Não sei como é que eu vou mudar... Ahh... tem que eu mudar. Nem fuder não, matei ele, velho Nem fudendo, mano Nossa, mas só um tirinho só, velho Ai, nunca, ai, ai Ai, cara, tá aqui no meu pé Ai, cara, tá aqui no meu pé Ai, cara, tá aqui no meu pé O carro estava lá, continue indo! nossa dos dois lados mano porra mano porra véi é como do german mano a tomar uma bazuca aqui andré do céu aqui ó mama o semi 4f agora não perco agora não perca andré agora é gg eu corro rápido que nem os caras correm peraí é que tá travando tá com um leg entendeu mano tá com um leg velho por isso mano é que no começo é normal se matar é mortais pra ele né mas não deu da onde que eu mato ele mano a minha aranha só dá três tiros mano a lá arma dos caras da 50 tiros a minha dor de vez beleza beleza então na guerra se ferir né demônio de jogo nossa de graça jogo e aí ali do a vôver isso é só vai e aí e aí Caramba, vamos lá! Que tal! Eu quero mudar de arma! Como é que mudou de arma? Cara, eu sou o único nível 1 ali! Nossa, cara! Mas tem que fazer! Eu quero mudar de arma! Como é que mudou de arma? Olha! Lembra pra galera aí! Quem está assistindo a live... É... Vocês tem chance de dropar... A chave desse jogo aqui! Pra vocês jogarem no beta, tá? Olha! Lembra pra galera aí! Quem está assistindo a live... É... Tem chance de dropar... A chave desse jogo aqui! Tem chance de jogar no beta, tá? Então, o que que está baixando aqui em Multiplay? O que nunca vejo baixando? O que nunca vejo baixando? Então, o que que está baixando aqui em Multiplay? O que nunca vejo baixando? O que nunca vejo baixando? O que nunca vejo baixando? Tá melhor que eu, Matei Zero! Ah, vou esperar atualizar aqui esse negócio aqui, ó! Ah, vou esperar atualizar aqui esse negócio aqui! Esse negócio aqui de coisa aqui... Ah, vou esperar atualizar aqui... Eu sou bom, não sou André! Caralho, velho! Caralho... Batei quatro, filho! Ah, mas a minha arma... A minha arma... Ela dava três tiros só! A dos caras parece um ramo! Vai, beleza? Tudududu! Tududududududu! Ela... Tava descisida assim! Vai, balei de novo! A bonita é um tom, né? A bonita é um tom! É pro bem, eu fiz, é um nível 1 aí, tá? Você vai ver só, eu vou ficar bonzinho aqui, você vai ver só, aí você vai ver. Eu tirei da lágrima, porque tá... Tá apagando o eco. Aham. 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 Acorde pro Prater? Sou pro Prater, velho. Me respeita. Me respeita, porra. Não, eu não quero esse aqui assalto, não. Tá dormindo. Só não trabalhando. Pega a Alga aqui, né mano? A Alga aqui, né? Tch, tch, tch. 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 Tch Roger, tch. Tch, tch, tch. Tch. O celular? Tch. Tch, tch. a grada no meu pé mano nossa mano nossa ninguém que ele põe ainda bem mano os caras esses caras vivem jogando isso aqui velho o jogo mostra aí o velho lançou já os caras tá marotando já estão toma costinha do caralho vem na contenção vem na contenção vem só que a gente é na casa ai beta alfa granada granada de fregamentação eita porra tá dando tiro ali que ele me que ele me help me help me Toma! Toma! Me salve aqui! Help me! O que eu falo no jogo? Help! Não! Help! Help! Ah! Eu estava agachado! Puta que pariu, velho! Eu estava agachado, mano! Eu estava agachado! Eu estava agachado! Eu estava agachado! Você está precisando de um B! Você é burro, mano, você é louco. Você quer pegar o Free Fire aí, filho? Vai, né? Ah! L.I. UAV, overhead. Ah, o cara... Cadê na casa, mano? Marotando. Temos dois objetivos. Pegue a CERN. Vem pro combate, mano. Vem pro combate, mano. Vem pro combate. Fica na casa, não. Vocês estão clipando isso aí, né? Pelo amor de Deus, né? Eles estão clipando, né, mano? Pra mostrar pro jogo depois. Que estão erradas. Não, faz clip em um minuto, porra. Depois eu tiro a gravação logo no YouTube. Não, faz clip em um minuto, porra. Não, faz clip em um minuto. Fim de novo, né? Não, faz clip em dois KERN. Não, faz clip em um minuto. Não, faz clip em dois KERN. Quem o som. Põe! O que é isso? Apenas a janela. Onde? Onde? Apenas a casa. Os objetivos perdidos. Move. Eu fui tirado. Eu fui tirado. Eu fui tirado. Eu fui tirado. Onde está? Apenas a alfa. 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 O inimigo de Charlie. Apenas a alfa. Apenas a alfa. Eu não vou. Apenas a alfa. Nós estamos perdidos para tomar esses pontos. Apenas a alfa. 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 A alfa. Apenas a alfa. Apenas a alfa. A alfa. A alfa. A alfa. móvel. A alfa. A alfa. A alfa. Parece uma alfa. A alfa. A alfa. Do cara ali seu burro, do seu lado desgraça! Aliens UAV, em frente. Onde estamos ganhando? Increase o lead! Percebido! Percebido, bravo! Percebido! Enfim, UAV em frente. Percebido! 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 Alguém aí, pelo menos! Matei... Matei... Matei 20? Por que comigo os caras não saem que nem botem assim? Ô Bruno! Oi! Vou indicar que a finança pode dar, né? Beleza, vai lá! Não vou, velho! É foda, mano! A gente... A gente tá tentando aqui, né? Fazer o nosso jogo, entendeu? É difícil, galera! É difícil, mano! Vocês acham que é fácil, mano? Não é que... É difícil, cara! Eu sei que é o rindo de mim aí, mas é difícil! Quero ver vocês aqui! Quero... Quero mudar a arma! Tem que ter nível 4! O que é esse Cyber aqui? É que os caras... Já tem a arma, né, mano? Os caras já tem a arma! Eu só posso pegar 3... 2 armas só! E aí? E aí? Os caras não jogam isso de modo de jogo aqui! Vou entrar no outro, né? O outro vai ser mais interessante! Não é foda! Não, guys! É foda! Tô ligado! É foda! Ó, mas você tem que entender, né, mano? É que o jogo, né... O Core... Ele é... Eu sou bom! Não! Eu sou bom! Mas... Os caras jogam mais tempo que eu, né, mano? Isso que é foda, né, mano? Só não sei jogar agora! Abriu o jogo agora! Entendeu? Você tem que entender meu lado, entendeu? Tem um lado bom... Tem um... Tem outro... A gente tem que ver o lado de todos, né, mano? Né? Temos que ver o lado de todos! O lado do Core... Não é muito bom, não! Quer ver o que eu vi ali? Tá ruim! É... Mas ok, né? Acontece! Acontece, né? Você é bom! Não é perfeito! Nossa! Tem muito ruim! Não, né? É... 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 Oh, tá vendo? Tá lagando. Oh, tá vendo? Tá lagando. Dominação. Captura e defenda os posições de operação em frente. Bravo, se inscreva. Bravo, se inscreva. Nossa! Double headshot! Governance! Bravo, segura. Ta lagando. Bravo, segura. Explorando. 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 Por que você está lagando assim? Não estou lagando do nada, mano. Rádio personal do inimigo está aqui. Segura em Charlie. Explorando. Charlie segura. Explorando. 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 Caralho. O cara estava vivo, brother. Não, nem fudendo. Quem está jogando... Porra, até aqui os caras jogam flash, mano. Explorando. 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 O inimigo tem dois objetivos, levá-los! Nós estamos levando Alpha. Ajuda sua equipe no Charlie. O inimigo mantém todos os objetivos. Três, levá-los. Peguei Alpha. O inimigo tem dois objetivos em cima. Peguei Alpha. Peguei Alpha. Peguei Alpha. Peguei Alpha. Peguei Alpha. Obrigado, Claymore. Alpha. Peguei Alpha. Vem! Vem! Alfa! Bravo! Venha, bravo! Venha, porra! Nossa, velho! Ninguém quer seguir minha calça. Soltou ruim assim? Fostiles do Bravo! Fostiles do Bravo! Fostiles do UAB aqui! Fostiles do UAB! Fostiles do UAB! Me chama o bege dos VS Mal no fundo! Eu tô aqui, desgraça! Faz a facerna de transação! Caralho Olha o pixel do cara, mano! mano O spray bomb NOOOOOO AAAAAAAA AAAAAAAA Desistência Não pode O cara embaixo ai O cabeça de suvela Me f*** o dedo mano Os caras fazem o que quiser Vamos fazer o que quiser Enfixando os caras Alguns podem jogar Securando o Charlie Requecendo o Bravo Esforço em todas as contas Nós capturamos o Charlie Securando o Charlie Você está precisado ser em terra Vocês desses posições sejam dominados Pra mim, pra mim tava azul, mano. Tá bugado esse jogo aqui, tá bugado, velho. Muito bugado. Tava azul pra mim os caras, velho. Tava azul pra mim os caras. O que tem que fazer no jogo? É só matar mesmo? É só isso que faz o jogo? É só matar? Ah não, é o meu parceiro. Oh, meu Deus. Maisinha. Ai! Oi, mãe, minha querida. Muito obrigado pelo host, minha linda. Eita! Obrigado pelo follow. Miau, minha linda. Como é que você tá? Ah! Não morreu! Não morreu! Nós não precisamos. Enemio UAV na frente. Ah! Muito obrigado pelo... Israel, obrigado pelo... Eita! Israel, Israel, Israel. Obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo à livezinha, cara. Cruze missile, incoming. Tomei-se. Obrigado pelo follow, mano. Seja muito bem-vindo à livezinha. Eu tô me perdido aqui, guys. Ai! Oh! Eu tenho dois objetivos. Acorda-se. Vou comer minha... Boa live, boa live. Oh, eu entrei lá, mano. Mas só que tem... Demora muito pegar o broco. Não tem como eu vou treinar minha casinha sem broco. Os rostos estão pegando Alpha. Tô escutando o passo, velho. Tô ouvindo coisas, senhor. Tô ouvindo coisas nesse jogo, senhor. Você perdeu Alpha. Porra, por que você fechou a porta na minha cara? Desgraça. Porra, sai para assustar assim, não, demônio. Porra, sai para assustar assim, não, demônio. Porra, sai para assustar assim, não, demônio. Estão segurando, Charlie. Estão segurando, Charlie. Eles têm dois, Charlie.